Bom, aqui vamos mostrar como que faz para gravar os valores do nosso banco de dados. Fazer um login aqui. Se você funciona essa opção gravar valores, vamos lá no SQL Studio, nosso banco de dados, na tabela medidas, e damos um atualizar. Aqui vai estar aparecendo os valores aí, no tempo real. Vamos observar aqui a data e o horário certo aqui de nossa atualização. Obrigado.